Eu não sei se alguém vai comprar, mas se por acaso algum doidinho quiser e comprar apenas um, cara, eu já tô muito no lucro. E... que? Que isso? Tô comprando tudo! E aí galera, beleza? NerdSonic aqui com mais um vídeo e hoje eu tô com umas ideias muito doidas, gente. Eu tô com a skin ao contrário aqui pra arretar os carinhas de costas, tentar ganhar esse evento, não sei se vai dar boa. E aí tá o carinha aqui, mó brisado na lava. Tá, enfim, deixa eu botar aqui o Elmo logo, se preparar, porque vai ativar o PVP. Esses caras tudo vão tentar me matar e eu acho que não vai dar boa, mas se der boa, eu ganho 300kk em money. E todo money agora é bem-vindo, gente. Tô precisando de muita grana, tipo, pra upar, pra comprar máquina, pra comprar combustível, pra tudo. E peraí que tivemos falhas técnicas, eu vou ter que cobrir o Elmo agora pra não mostrar ali, porque aconteceu um negócio aqui que não era pra acontecer. Mas depois vocês vão entender. Calma, gente. Calma, calma. Deixa eu fugir desses caras, porque o negócio desse evento é poupar a armadura, tá? Tipo, não adianta eu matar um carinha que tem mais 10 correndo atrás de mim e não vai mudar nada. O negócio é ficar vivo aqui, deixar os carinhas se quebrar e ficar ganhando tempo. Acho que eu consegui fazer um amiguinho aqui, hein, gente? Ou não? Eu não sei. Tá com um cara que vai me matar pelas costas aqui o outro. Sai fora, sai fora, velho. Vamos correr de todo mundo? Porque hoje em dia não dá pra confiar em ninguém. Aliás, eu falei que eu não ia PVP, né? Mas quando você vê um carinha sem Elmo, não custa tentar. Olha, só fugindo, velho. Já quebraram metade da minha armadura. Mas a maioria ali já tá com uma armadura inteira quebrada. Ou duas, não sei. E vamos nessa. Vamos deixando os carinhas se quebrar. A gente toma um hitzinho ali de vez ou outra. Mas o importante é não cair na teia, droga. Acabou o cap. Acabou o speed. Agora, velho. Já perdi uma armadura só nesse vacilo. Calma, calma aí. Voltei, voltei. Tomei uns tapinhas. Mas ainda tem uma armadura inteira ali pro final. E os caras não param de me seguir. Que saco, velho. Se já é difícil ganhar o evento sendo um player normal, imagina sendo o Nerdstone. Quase peguei o cara ali. Só que acabou a cap. E vai quebrar o Elmo. Melhor não arriscar. Como já dizia o sábio lá, a pressa é inimiga da perfeição. Olha o carinha bugado ali dentro. Bugado não. Nem sei como que ele subiu ali. Poupando a armadura que é uma beleza, né, tiozinho? Ninguém vai pegar ele. Todo mundo vindo pegar o Nerdstone. Ô, bosta. Sai. Sai dessa teia. Vai quebrar a calça, droga. Nossa, na hora, velho. Botei a calça. Acabou aqui. Não está pra ir. Ganhei uma bota aqui. Alguém dropou. Alguém dropou. Peguei uma bota. O carinha na teia, gente. Foca o carinha na teia. Deixa o Nerdstone em paz. Eu tô com um set full ainda. O problema é o Elmo que vai acabar. E tem carinha ali escondido, velho. Que tá com dois set full. Será que eu consigo matar ele? Pulando, de repente. Vamos ver se a gente consegue pegar dois set de gra... Ah, não dá pra irritar. Sai, sai. Não alcanço. Ah, não, mano. Isso não é possível. Agora eu nubei. Agora eu nubei. Nossa, eu nubei demais. Nubei, mas ainda tô vivo. E acho que agora já tá na hora de parar de fugir, né. Já morreu bastante gente. Os que sobrou tão quase tudo quebrado. Então vem na teia. Vem em mim. Você que não parava de me seguir. Agora é a hora da vingança. Eu tô sem Elmo. Então eu não vou tankar. Se eu cair nessa teia, é vral. E os dois tão me grudando em machado ainda. Aí não dá, cara. Foca ele. Foca ele. Ele caiu na teia. Me deixa em paz. Botei a bota reserva. Mas eu tô sem Elmo. Não tá regenerando. Não tá regenerando ali o outro carinha na teia. Tem que matar alguém, senão eu morri. Tem que matar alguém, senão eu morri. Pegou o set dele. Pegou, pegou, pegou. Pegou. Botei a calça dele. Vazei, vazei. Não tem mais... Ah, morri. Droga. Tava tudo quebrado o set dele. Não deu muito boa, não. E parece que não fui só eu que morri, não. Ó, nosso amiguinho aqui da seleção brasileira. E aí, carinha. Qual foi? Primeira coisa você não pode discutir comigo. O que que foi? Você não toma banho. Tá na boca. Já calhei. Tá, gente. Não deu boa ali pra nós ganhar o money do evento. Então, é o seguinte. Tá vendo isso? Isso aqui é a loja do Nerdstone. Isso aqui também não deu muito certo. Tipo, até vendeu cinco ali. Metade. Beleza. Mas isso, em quase um mês que esse negócio tá parado aqui no meu plot. Então, quer saber? Hoje eu vou mudar ele. Hoje eu não vou vender o Nerdstone. Hoje eu vou vender bitcoins. É isso mesmo, gente. Eu vou vender aqui algum negócio muito, 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 muito caro. Aí, quem comprar, basicamente vai estar apostando em mim, né? Porque se o Nerdstone crescer com esse money e subir de ranking e ficar muito rico, depois ele vai poder vender e ganhar mais dinheiro. Mas, se por outro lado, né? O Nerdstone vir a falência. Bye-bye, amigo. É um investimento de risco, gente. Eu não sei quem que vai ser o doido de investir, mas eu vou botar umas moedinhas dessa lá, desse girassol. Que daí, quem comprar, né? Vai ter o bitcoin guardado. Ele vai estar renomeado de um jeito ali especial. Tipo, o token do bitcoin mesmo. Quem já ouviu falar, sabe do que eu tô falando. Vai ter aqui um dígito, né? Que eu vou pôr. Ninguém, claro, vai poder ver. Eu vou cortar essa parte. Mas vai ser algo mais ou menos assim. Cheio desses caracteres loucos que... Tá, até uma parte eu posso mostrar. Mas o finalzinho aqui, eu vou ter que censurar. Porque ninguém pode adivinhar esse código, tá? Apenas quem comprar, vai ter. Não que eu ache que alguém vai comprar, né? Mas se por acaso algum doidinho aqui comprar um desse, eu já vou estar muito no lucro. Porque eu não vou botar um bilhão. Eu vou botar 10 bilhões cada um. E tomara que eu lembre de censurar todas as vezes que aparece isso na edição. Senão eu também tô lascado. Eu não sei se alguém vai comprar. Mas se por acaso algum doidinho quiser e comprar apenas um, cara. Eu já tô muito no lucro. Porque eu vou botar aqui, não um bilhão. Não dois. Mas sim, 10 bilhões em money. Nossa, cara. 10 bilhões em bitcoin. Mas quem sabe daqui uns dias você não vende por 50 bilhões. Não sei. Botei ele aqui dentro. Censurei pra não mostrar a chave ali que tá renomeada. Porque todo o segredo dele tá nessa chave secreta. E... Que? Que isso? Tô comprando tudo. Mentira, velho. Não. Não pode ser. É a trollagem. É chat fake. O cara não comprou. O meu money atualizou. Atualizou, gente. Ganhei 200 bilhões em money. É pegadinha isso aí, né? É pegadinha. Vocês estão de trollagem comigo. Quem que foi? Petuca Maromba. Olha isso. O Floyd, o chat. Tá doido, cara. Por que que você gastou todo o money? Mano, como que pode? O cara mal tem armadura. Não tem VIP nem nada. E da onde que ele tira tanta grana, velho? Não é possível. É claro que é a trollagem, gente. Enganamos vocês. Ou não. Não sei. O rei dos games também é uma mula. Durante a guerra ali, agora sim eu posso mostrar. Durante o evento, ele me mandou o money inteiro, velho. Eu tive que censurar. Nossa, que ódio. Mas daí eu intercalei ali e mandei o money todo pro Pitu Camaromba, tá? É o rei dos games. Encontra fake esse carinha. Vocês foram tapeados. Quem caiu no bait aí, já deixa o like. A ideia do Bitcoin vai ficar aqui pra quem quiser comprar, tá? Mas esses 200 bilhões, teoricamente, não são meus. São do clã, tá? É de todo mundo ali junto. Então agora eu vou pegar minhas moedinhas de volta. E vou ter que devolver. Nossa, que triste, cara. Eu fiquei money top 1 aqui, ó. Uma felizão. Pena que eu não tenho as cabeças ainda pra upar do ranking gole. Senão eu já gastava o money também. Ninguém mandou ele ser trouxa. Me mandar na hora errada. Mas tá. Money pay. Rei dos games. Tá, o filai me perdeu, cara. Não quero nem saber. Ganhei 200 bilhões em money aí, gente. Não, relaxa. Depois eu devolvo pra ele. Mas quem sabe, assim, talvez eu não fique com uma parte desse money. Opa, ganhei uma caixa. Achei que era baú. Porque é o seguinte. Eu tô pensando em vender o meu plot. Mas não vender pra qualquer um otário que vai grifar. Que vai zonear tudo. Não, eu tô pensando em vender pro próprio clã, né. Pro rei dos games, que é o líder do clã, aliás. Aí, fazendo essa venda, poderia dar um desconto pra ele. Ele não perderia os negócios dele, né. Porque ele já tem várias parceiras aqui comigo de loja e cassino e tudo. E ele poderia fazer muito mais coisa aqui pra investir e ganhar dinheiro no meu plot. E, claro, eu continuaria com o Ad. Podendo vir visitar aqui de vez em quando pra matar a soldade. Ou se de repente eu quiser fazer uma logra, daí eu inverto o jogo, né. Eu que vou ter que pagar aluguel pra ele. Não sei. Ainda não tá nada decidido, tá. Ele falou que ia pensar no caso. Mas vamos ver, véi. Vamos ver. Porque se eu conseguir vender pra ele, vai ser um bom negócio pra ambos os lados. Porque quanto às máquinas, a gente tá com, não um problema, mas um dilema. Porque, assim, uma máquina, eu falei que não compensa, certo? Realmente não compensa. Mas só tava fraca porque eu testei com uma máquina. Quando você vai comprando, estacando, ela vai multiplicando os drops. Então, imagina com 500, 1000 máquinas. Aí o negócio começa a valer a pena. Só que o problema é esse, né. Pra comprar mil máquinas daqui, haja money. Eu até queria comprar, mas esse money não é meu. E também, quanto mais máquina, mais combustível. Combustível também gasta mais money ainda. Aliás, me deram um de 100 litros aqui. Não sei quem foi, mas obrigado. Esse combustível aqui tá muito caro, gente. Tá em torno de uns 15 milhões. E com o lançamento das máquinas, o preço não para de subir. Então, eu recomendo comprar combustível. E guardar. E só usar quando você tiver bastante máquina, tá? Se você tiver pouquinho, não tá valendo a pena, não. O que tá valendo a pena mesmo de investimento, olha, eu não falo nada. Mas é esses bitcoins aqui do Nerdstone, cara. Isso aqui é o futuro. Comprem aí. Se você for doido o suficiente e tiver money sobrando. E é isso, gente. Muito obrigado por você que assistiu o vídeo até o final. Não se esquece de deixar o seu like. E valeu, fala nóis. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri